Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Câmara cria comissões parlamentares para discutir corte no orçamento do INPE e a manutenção de postos de trabalho na cidade. Projeto aprovado prevê criar na Câmara um banco de ideias legislativas, que vai servir como um canal virtual onde a população pode sugerir ideias para projetos e ações do Legislativo. Ainda sobre projetos de lei, proposta aprovada na Câmara autoriza a Prefeitura a instalar geradores nas unidades de saúde do município. A intenção é evitar falhas no atendimento em casos de queda de energia. Comissão de Cultura visita a Fundação Cultural Cassiano Ricardo para conhecer os projetos realizados pela instituição, objetivo é atuar em parceria para garantir o andamento das ações culturais. Confira os projetos aprovados em plenário e os assuntos debatidos nas sessões de terça e quinta E para marcar o mês que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos te apresentar projetos com temáticas sustentáveis aprovados na Câmara. A Comissão de Meio Ambiente também tem atuado para difundir esse conceito. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Os vereadores aprovaram sete projetos de lei e um requerimento durante a 43ª sessão do ano. Entre as propostas está a matéria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a formalizar uma parceria público-privada com universidades que tenham curso de psicologia, com o objetivo de disponibilizar profissionais para atuarem nas UBSs e atender pacientes com distúrbios decorrentes da pandemia de covid-19 ou outros problemas. Segundo o parlamentar, a demanda por atendimento psicológico cresceu na pandemia e a medida visa ampliar o número de profissionais da área da saúde mental na cidade. Outro projeto aprovado, este de autoria do vereador Juvenil Silvério, altera alguns pontos da regulamentação das feiras livres noturnas da cidade. O objetivo é adequar os tamanhos das barracas e também definir a organização das sessões de acordo com os tipos de produtos a serem vendidos, entre outros critérios. Dois projetos aprovados foram enviados pelo Poder Executivo. As matérias autorizam a Prefeitura a negociar, com valor simbólico, unidades habitacionais de domínio público municipal no bairro Campo dos Alemães. A proposta visa beneficiar os moradores que ainda não tinham apresentado documentação para registro do imóvel. Ainda recebeu aval favorável dos vereadores uma proposta de emenda à lei orgânica com o objetivo de autorizar a colocação de placas de publicidade em áreas públicas que estejam em posse de pessoas jurídicas. Atualmente, é permitida somente a colocação de placas em áreas destinadas à prática de esportes. Os vereadores também aprovaram o requerimento apresentado pela vereadora Juliana Fraga, que solicita ao governo estadual a inclusão dos profissionais do transporte particular vinculados à Secretaria Municipal de Educação nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Outros dois projetos aprovados são para a denominação de uma rua e uma área verde na cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Comissão de Cultura e Esportes da Câmara visitou a Fundação Cultural Cassiano Ricardo para conhecer os trabalhos e projetos realizados pela entidade. Na visita, os parlamentares também se colocaram à disposição para discutir ações em prol da cultura e defenderam a importância da manutenção dos projetos culturais do município. Membros da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara estiveram em uma reunião na Fundação Cultural Cassiano Ricardo para conhecer melhor a estrutura e acompanhar mais de perto os trabalhos culturais desenvolvidos na cidade. Participaram do encontro os vereadores Fabião Zagueiro, Roberto Chagas e Tomás Henrique. Eles foram recebidos pelo diretor administrativo da Fundação, Alexandre Beig, e procuraram saber como a comissão pode ajudar no setor cultural da cidade. Foi uma visita muito importante como presidente da comissão, junto com o vereador Tomás e o Roberto Chagas, para conhecer o prédio da Fundação Cultural e para ver as demandas, os pedidos, o que tem, o que a gente pode fazer para tentar, perante o Legislativo, estar ajudando aqui a Fundação Cultural. Ainda durante a visita, os parlamentares também se encontraram com o presidente da Fundação Cultural, Washington Freitas, além de conhecer as ações realizadas por diversos setores da instituição. Com as informações adquiridas na visita, os vereadores informaram que já foi possível fazer um diagnóstico sobre algumas propostas que podem ser feitas em conjunto com a Fundação. Eu acredito que o patrimônio cultural da cidade, no que diz respeito à infraestrutura, pode ser melhorado. A atenção que a comissão pretende dar a este andamento da manutenção, de obras, para que estes espaços sejam melhor aproveitados, é uma das coisas que a gente já, desde já, quer dar um foco para que isso seja entregue à sociedade, que o setor de cultura e a sociedade joseense possam aproveitar melhor estes espaços aqui em nossa cidade. Além do trabalho em conjunto voltado para ações na área da cultura, uma preocupação dos parlamentares são os possíveis impactos da pandemia nos projetos culturais da cidade. Devido também à pandemia, devido ao Covid, as casas de cultura estão todas fechadas, mas eu acho que um futuro bem breve, abrindo as casas de cultura, a gente vai querer conhecer as casas de cultura que tem nos bairros, que tem na região, para a gente estar fazendo essa parceria. Para o diretor administrativo da Fundação, o encontro com os vereadores da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara foi positivo e pode gerar projetos futuros em parceria com a Câmara Municipal. Esse apoio é muito importantíssimo para a gente, que é do serviço público, da administração pública, estar junto, andando junto com eles e estar podendo ouvir o apontamento deles do que a gente pode melhorar mais. Então eu acho sempre importante estar alinhado junto com o Legislativo e Executivo para a gente estar fazendo um trabalho muito bom para São José. Após o encontro, a Comissão de Cultura e Esportes da Câmara já planeja os passos seguintes e outras reuniões que podem acontecer em breve. A gente vai continuar fazendo essas visitas nas partes, nos setores culturais da cidade, buscando projetos onde a gente possa beneficiar toda a população de São José dos Campos. Após aprovação de dois requerimentos em plenário, a Câmara de São José dos Campos criou comissões parlamentares para investigar e apurar os motivos que levaram o governo a reduzir o orçamento do INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica aqui em São José, e também encontrar alternativas para impedir a demissão dos funcionários de duas fábricas que anunciaram a saída da planta de São José dos Campos. A expectativa dos parlamentares é tentar reverter as duas situações que podem impactar a cidade. A Câmara de São José dos Campos criou duas comissões parlamentares com objetivos distintos. A primeira pretende discutir o corte de verbas no orçamento do INPE, enquanto a segunda busca encontrar alternativas para a manutenção dos postos de trabalho de duas empresas instaladas na cidade que anunciaram o desligamento da planta de São José. A proposta para a criação das comissões partiu de dois requerimentos apresentados pela vereadora Amélia Naomi. Ambos os documentos foram aprovados em plenário. Para a parlamentar, cabe ao legislativo pressionar os órgãos competentes na busca de soluções para esses problemas, os quais, segundo ela, podem impactar a cidade. Eu acho que o nosso papel aqui é articular todas as iniciativas, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, do sindicato, da Câmara. Eu acho que a gente pode fazer, ajudar nesse processo todo. Eu acho que um trabalho coletivo só se soma. Eu acho que se a gente salvar uma vida, como é na questão do Covid, salvar um emprego é fundamental. Então, eu acho que esse é o nosso esforço. Nós estamos na cidade da tecnologia também, né? E o INPE é uma expressão mundial. E nós não podemos aceitar do governo federal esse corte de drásticos que está vindo para a ciência e basicamente aqui para o INPE. Então, eu acho que a nossa posição tem que ser clara em defesa da ciência e ser contra esses cortes. Fazem parte da comissão que vai discutir e propor alternativas para o possível corte nos postos de trabalho da cidade os vereadores Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Juliana Fraga, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci e Roberto Chagas. A preocupação dos parlamentares é que a paralisação das atividades das empresas Movent do ramo automotivo e Elgin, que produz equipamentos de refrigeração, possa acarretar no fechamento de 134 empregos diretos. A gente, principalmente nesse momento de pandemia, nós precisamos tentar ao máximo de reverter essa demissão, ver o que a gente pode, enquanto legislador, ajudar. Isso é que o nosso papel é de escutar as partes, de ver os problemas e tentar buscar novas soluções para tentar ficar com esses 134 empregos em nossa cidade. Segundo os vereadores, o motivo do fechamento das atividades da Movent e Elgin se deve à mudança das plantas industriais das fábricas dessas empresas para outras cidades. Como isso pode refletir em consequências negativas na economia do município, a comissão também pretende se reunir com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento para tratar possíveis negociações. Realmente, o que depender de nós de levar à prefeitura as soluções e as medidas que podem reverter esse quadro, a gente está à disposição dos trabalhadores, da empresa e do sindicato para ouvi-los. Já a comissão que vai analisar a situação do corte de verbas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teme que, com orçamento menor, o desenvolvimento de pesquisas e projetos na área aeroespacial sejam impactados. Entre eles, o supercomputador, que faz a previsão do tempo e modelagem climática do país. Dados apresentados por uma moção de repúdio assinada por 14 vereadores, apontam que a redução no orçamento do INPE pode chegar a R$ 44 milhões, 18% a menos que a verba recebida no ano passado. É uma coisa muito séria, no caso, por exemplo, das previsões meteorológicas, clima e tempo. Isso impacta muito na previsão de novas safras, na previsão de florestas, ou seja, tudo impacta não só no Brasil, mas países também que utilizam dos nossos serviços para melhorar a sua qualidade de vida nos seus países. Então, sem dúvida, cortar recursos do INPE é algo que pode dar muito, mas muito prejuízo à ciência, à tecnologia e, principalmente, à qualidade de vida das populações futuras. Para entender o problema, um dos objetivos da comissão é servir como um canal de diálogo entre o INPE e o governo federal, de maneira a encontrar uma solução para que nenhum dos trabalhos relacionados às pesquisas do INPE sejam comprometidos. Tudo aquilo que for favorável ao não corte de verbas do INPE, com certeza, chegando em Brasília, chegando no Presidente da República, nos ministros que cuidam dessas pastas, sem dúvidas haverá sensibilidade neles e olhar com carinho o INPE, que é um instituto tão sério e tão renomado e importante aqui para o nosso Brasil. A comissão que vai discutir a respeito do corte do orçamento do INPE ainda não definiu os membros, mas uma das primeiras ações previstas é uma visita ao INPE para um encontro com o diretor do Instituto para conhecer os reais impactos do corte na verba orçamentária. Nós estamos indo para se somar, inclusive, à própria direção que deve estar sofrendo muito com esses impactos dessas medidas. E eu acho que a gente tem que dizer ao governo federal que a cidade não aceita essas posturas contra a ciência. E a comissão parlamentar, que busca encontrar alternativas para a manutenção de postos de trabalho na cidade, se reuniu com o Sindicato dos Metalúrgicos e Trabalhadores. No encontro, os parlamentares ouviram as demandas da categoria e planejam também ouvir representantes do governo e das fábricas que anunciaram o fechamento das atividades em São José. Funcionários das empresas Eugin e Muvint e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos estiveram reunidos com vereadores no plenário da Câmara para discutir alternativas para o encerramento das atividades das duas empresas na cidade. O encontro aconteceu após convite da comissão parlamentar formada por oito vereadores, criada com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos dos trabalhadores que serão afetados pelo desligamento das empresas. Representando a comissão, participaram da reunião os vereadores Amélia Naomi, doutor José Cláudio, Dulce Rita e Rafael Pascucci. A intenção dos parlamentares é ouvir as demandas e sugestões do sindicato da categoria e dos funcionários que temem perder os empregos. Na medida que esses trabalhadores saem das empresas metalúrgicas, dificilmente com a pandemia e com a crise econômica, vão voltar para o mercado de trabalho. É com isso que nós estamos trabalhando. Nós vamos convidar as empresas, colocar para elas a nossa preocupação com a questão do desemprego, para que elas mantenham todos, se possível, que nenhum sejam demitidos. A gente ouviu os trabalhadores, agora a gente tem que ouvir as empresas para tentar buscar uma solução para esses 140 postos de trabalho que a cidade está perdendo. As duas empresas anunciaram que devem fechar as plantas em São José até o final de dezembro deste ano, o que pode gerar a demissão de 134 funcionários. A Elgin, que produz equipamentos de refrigeração, pretende transferir a produção para Mogi das Cruzes até janeiro de 2022. Já a Muvente, que faz peças de caminhões, será realocada para a Diadema até o fim do ano. De acordo com o Hélio Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a atuação da comissão é um reforço na luta dos trabalhadores na busca de alternativas para reverter a decisão das empresas de sair da cidade. Essa comissão, junto com o sindicato, junto com os trabalhadores, pode ter um peso para a gente estar cobrando ainda mais do poder público para que a gente faça a luta pela permanência dos postos de trabalho nessas duas empresas. O soldador Luiz Fernando, que trabalha há 11 anos na Elgin, e o operador de produção Edson Gomes, funcionário da Muvente, foram dois dos trabalhadores que estiveram na reunião. Depois do encontro sobre o tema, eles esperam que os parlamentares possam intervir junto às empresas e o poder público de modo a garantir a renda ou manutenção dos postos de trabalho dos funcionários afetados. Se tiver a indenização, que seja, pelo menos, a indenização favorável para todos. Mas a gente quer realmente a manutenção dos empregos aqui. Ninguém quer ser mandado embora. Quem quer ser mandado embora? Ninguém quer. Então a gente pede o apoio da casa aqui para nos ajudar nisso daí. Bom, nós esperamos que a empresa realmente se porte como uma empresa, venha com uma proposta boa para os funcionários, porque ninguém quer ficar desempregado. Porque já tem muito desempregado aí, a gente vai estar concorrendo com muita gente. Então, na verdade, nós queremos uma boa proposta e que a gente continue trabalhando. Agora, a comissão pretende fazer outra reunião, dessa vez envolvendo representantes do governo municipal e das empresas. Nós vamos oficializar para as empresas, vamos participar amanhã da audiência com o Tribunal de Justiça, lá de Campinas, e vamos também oficializar o prefeito e vamos fazer um ofício para saber se essas empresas estão tendo benefícios fiscais. A gente quer saber mais sobre isso e tentar manter esses empregos mesmo. Se não for possível, buscar novas soluções aí, capacitação para esses empregados. Porque a gente sabe que no momento de pandemia, buscar um emprego, especialmente na indústria, não é uma tarefa fácil. E no próximo bloco, você acompanha os destaques da sessão de terça-feira. Também vai conhecer detalhes sobre o projeto de lei aprovado na Câmara, que autoriza a Prefeitura a instalar geradores nas unidades de saúde do município. A ideia é garantir os atendimentos, mesmo em caso de queda de energia. E o Semana Legislativa está de volta? Confira agora os destaques da sessão de terça-feira. Na 42ª sessão do ano, foram aprovados 26 documentos, entre requerimentos e moções, com temas voltados para as áreas da saúde, segurança e manutenção da cidade. Sobre a pandemia de covid-19, foi feita uma solicitação para que lactantes com ou sem comorbidades sejam incluídas no plano prioritário de vacinação. Ainda na área da saúde, foram feitos pedidos de estudo para a liberação de recursos na aquisição de aparelhos de ressonância para o Hospital Municipal de São José dos Campos. Outra solicitação é que o hospital regional realize cirurgias pediátricas. Sobre a causa animal, houve um pedido para que o município seja beneficiado pelo programa estadual Meupet, com o objetivo de construir um hospital veterinário. Já na área da segurança, foi requerido o policiamento para evitar aglomerações que têm acontecido na Vila Tesouro, região leste da cidade. Ainda foram aprovados pedidos à concessionária de energia elétrica do município para que sejam feitas trocas de postes de madeira por concreto, além de poda de árvore que tenha atingido a fiação elétrica. Os vereadores também votaram favorável à composição da comissão parlamentar que vai debater o corte no orçamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O objetivo é intermediar um diálogo entre o Instituto e o governo federal para buscar uma solução que não comprometa nem paralise os trabalhos realizados pelo INPE. A comissão será composta pelos vereadores Amélia Naomi, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Roberto Chagas e Zé Luiz. A formação desta comissão aconteceu depois da aprovação de um requerimento da vereadora Amélia Naomi. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara recebeu uma audiência pública de prestação de contas dos gastos e investimentos na área da saúde durante o primeiro quadrimestre deste ano. No encontro, o chefe do Fundo Municipal de Saúde também apresentou os impactos da pandemia no orçamento do município. Só nos primeiros quatro meses deste ano, cerca de R$ 27 milhões provenientes de recursos próprios foram gastos com ações de enfrentamento à Covid-19. Em audiência pública realizada na Câmara, foi apresentado um balanço orçamentário dos gastos e investimentos na área da saúde durante o primeiro quadrimestre de 2021. Nos dados comentados pelo chefe do Fundo Municipal de Saúde, José Aparecido Nunes, a receita da pasta nos primeiros quatro meses do ano foi de R$ 193 milhões, sendo que, deste montante, R$ 27 milhões foram de verbas destinadas exclusivamente para o combate à Covid-19 em São José. Os gastos com a saúde neste ano representaram pouco mais de 19% do orçamento total do município, valor acima dos 15% que é o mínimo exigido por lei. O município conseguiu atingir o objetivo. A lei fala, a 141 de 2012, ele fala 15%. Nós estamos no patamar de 19%. Então, eu acho que, queira ou não, o município está atendendo a expectativa da população. Durante a apresentação, José Aparecido explicou que São José deve receber, em breve, um repasse de R$ 1,7 milhão, somando valores dos governos estadual e federal para combate à Covid-19. De acordo com o chefe do Fundo Municipal de Saúde, toda a verba empregada contra a pandemia neste ano foi originária do próprio orçamento do governo municipal. O que mais se gasta, por exemplo, hoje, se a gente colocar o grande contrato que a gente tem, é a partir do Covid com o hospital municipal. Então, desses valores grandes aí, ele vai levar uma fatia muito grande. Existem algumas compras de matérias-primas, por exemplo, teste rápido também, compra-se muitos testes rápidos. Então, são valores grandes. Para José Aparecido, o próximo quadrimestre deve apresentar gastos maiores do que o registrado nos primeiros quatro meses do ano. A explicação está no perfil das pessoas que são internadas com Covid-19 na cidade. Com a população idosa vacinada, os jovens têm adoecido com mais frequência e, por serem mais resistentes aos estágios mais graves da doença, acabam não falecendo, mas ficam mais tempo sob cuidados médicos. A população mais jovem é a que está sendo afetada. E, queiram ou não, se o jovem está ficando internado, que ele não ter tomado vacina, a demanda de custo para ele ficar em internação, aquelas coisas que acontecem com o Covid, acaba onerando o município. E o município vai ter de bancar isso. E, com isso, você acaba onerando mais ainda o orçamento. Financeiramente, o município também vai ter de se planificar muito mais dinheiro para arcar com essas despesas. E, nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, os serviços de atendimento da saúde precisam funcionar da melhor maneira possível, sem imprevistos. Pensando nisso, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Elevem, que autoriza a Prefeitura a implantar geradores nas UBSs da cidade e também em todas as unidades de saúde. A proposta é evitar a paralisação nas consultas e atendimentos em função da queda de energia. O atendimento nas unidades da Rede Pública de Saúde de São José vai ganhar um reforço importante. Isso porque a Câmara aprovou em plenário um projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Elevem, que autoriza a Prefeitura a instalar geradores nesses locais. Segundo o parlamentar, o projeto de lei foi criado após ouvir reclamações da população sobre problemas no atendimento devido à falta de luz. A ideia do projeto foi muito munícipe que veio me procurar, como procuram vários vereadores, pela queda de energia que ocorre no sistema público de saúde. E com isso houve a ideia de implantar os geradores de energia nas UBSs. O vereador ainda explica que em algumas dessas unidades de saúde são disponibilizados diversos tipos de vacina, que precisam ser armazenados em locais refrigerados. Dessa forma, a instalação de um gerador no local seria uma alternativa para evitar possíveis perdas no estoque ou até mesmo a paralisação da aplicação das doses em casos de falta de energia. A nossa queda de energia pode ocorrer de estar perdendo vacina e não é o momento. Ainda estamos vivendo, não é o momento de perder vacina, medicamento nenhum. Segundo a Prefeitura, entre as vacinas armazenadas nas unidades básicas de saúde, não estão incluídas as doses contra a Covid-19, que ficam em uma câmara fria na Unidade de Especialidade de Saúde do município, que já possui gerador. A secretária de Saúde de São José, Margarete Correia, ainda explica que nas unidades com histórico de queda de energia, já foram instalados geradores para que o atendimento não seja interrompido. Nós já providenciamos o gerador em todas as unidades que tinham histórico de queda de energia ou que tinham faltas frequentes mesmo, que às vezes acontecem em alguns locais. Inclusive, tem até gerador que ele é móvel. Então, quando é acionado, ele é levado num caminhão e ele fica lá funcionando até que volte. A ideia do vereador é que, com a aprovação da proposta, o número de UBSs com gerador possa ser ampliado. Uma meta importante, principalmente agora, que essas unidades se tornaram um ponto de vacinação contra a Covid-19 para diversos grupos. Sendo assim, este é um serviço que não pode parar. O gerador de energia vai facilitar o trabalho das unidades e também vai facilitar mais a vida dos unísimos, aqueles que têm o consulta marcado, o horário marcado, a sua consulta, os seus exames. E, com isso, ganha, sim, a cidade de São José dos Campos. E, já já, a gente volta para mostrar para você um projeto aprovado na Câmara que pretende criar o Banco de Ideias Legislativas, um canal para que a população apresente sugestões que podem virar ações ou projetos dos vereadores. E, para fechar o mês do meio ambiente, preparamos uma reportagem mostrando a atuação dos vereadores que têm defendido propostas na área da sustentabilidade. Estamos de volta com o Semana Legislativa. As redes sociais fazem parte do dia a dia de praticamente todo mundo, né? O problema é que esse ambiente virtual também serve de espaço para golpes e crimes. Para tentar coibir essas ocorrências que vêm aumentando nos últimos anos, nosso país ampliou a pena para alguns delitos digitais que agora terão punições mais severas. Confira. Sem saber que o telefone da amiga tinha sido clonado, Renata respondeu ao pedido de ajuda para comprar um guarda-roupa e foi o suficiente para que seu número também fosse clonado. A partir daí, pessoas que tinham um contato da dona de casa passaram a receber mensagens pedindo transferência em dinheiro, uma confusão pela qual ela nunca imaginou passar. De tanto que a gente vê que tem amigos, parentes mesmo, que foram clonados e a gente acaba num momento que a gente não pensa, né? Nossa, pode ser. Eu, pelo menos. E... Aí caí nessa. E foi pensando em situações como estas vividas pela Renata que o governo federal atualizou a lei Carolina Dickmann, que trata de crimes digitais e quadruplicou a punição para delitos que utilizam de informações fornecidas pela vítima induzida ao erro por meio de redes sociais, mensagens ou e-mails falsos. A partir de agora, a pena para o crime de invasão de dispositivo informático, que era de três meses a um ano de reclusão mais multa, passa a ter detenção de um a quatro anos e multa. A nova atualização ainda prevê que a punição pode ser aumentada se a invasão dos dados resultar em prejuízo econômico. Para o advogado e especialista em crimes digitais Cedric Batalha, o endurecimento das punições pode inibir este tipo de crime. O anonimato nunca é 100%. Nós temos como comprovar através de certas técnicas quem está do outro lado da tela. E até então, a nova lei era muito branda com penas de três meses a um ano. Essa nova lei com o agravamento dessas penas faz com que as condutas realizadas nesse sentido de violação de dados, elas não tenham o mesmo procedimento que até então tinham. Ou seja, não está mais sendo possível até então em regra a possibilidade de realizar penas alternativas acarretando até mesmo um sentimento de impunidade do ofensor. Entre as mudanças, o texto ainda inclui o furto qualificado por meio eletrônico e o estelionato digital que podem resultar cada um em uma pena de quatro a oito anos de prisão. O estelionato ele tem ali como por exemplo nós estamos vivenciando hoje manutenção ou até um induzimento da pessoa em erro. Seriam aqueles golpes de whatsapp de clonagem que liga como se fosse um cliente ou uma empresa e pede um código de confirmação e aí ela fala olha tem um código de confirmação será que você não consegue passar para confirmar seu cadastro? Nesse momento já é clonado o whatsapp dela e se não tiver aquele checagem em dois passos infelizmente todas as informações são migradas para esse ofensor. Para o advogado as mudanças nas leis que envolvem crimes digitais devem ser constantes isso porque as normas devem acompanhar a evolução da tecnologia usada nos aplicativos para troca de mensagens e transferências bancárias. E muitas vezes o próprio julgador ele entende que uma forma é diferenciada da outra pelo momento histórico que nós estamos vivendo entretanto é necessário principalmente no tipo penal se adequar àquela conduta realizada perante aquele caso concreto à medida que a sociedade está evoluindo as leis também precisam evoluir e tornar a pena proporcional à conduta. Se você acabou sendo vítima de algum crime digital a primeira medida a ser feita é registrar um boletim de ocorrência além de comunicar à plataforma onde aconteceu a clonagem para que a conta seja recuperada para fugir desse tipo de dor de cabeça Cedric explica que algumas atitudes podem ser tomadas para evitar sustos no futuro Desconfie Crie sempre formas de recuperação desses dados Então coloca duplos e-mails que só você tem acesso não divulgue a senha para ninguém e também não tenha como colocar não faça aquela proporção de divulgação em massa dos seus dados pessoais porque outras pessoas podem utilizar os seus dados de forma ilícita como se fosse aquele indivíduo Para Renata depois de todos os problemas causados pela clonagem do número de telefone fica a lição e o aprendizado para sempre tomar cuidado e checar as mensagens e links que recebe pelo celular e nas redes sociais Prestar atenção mesmo na pessoa ligar antes para a pessoa para ver se é ela mesmo tomar cuidado mesmo Um projeto aprovado na Câmara pretende ampliar a participação popular no trabalho dos parlamentares A matéria de autoria do vereador Fernando Petit tem como objetivo criar um banco de ideias legislativas um canal virtual pelo qual os moradores podem deixar uma sugestão ou demanda para a cidade A proposta é que essas ideias sirvam como incentivo para a criação de projetos de lei requerimentos e indicações como a gente te mostra na reportagem Ampliar a participação dos moradores na política da cidade é uma das funções do legislativo Trabalho que vai ganhar um apoio a mais aqui na Câmara de São José Isso porque foi aprovado um projeto de autoria do vereador Fernando Petit que vai implantar no município o banco de ideias legislativas O objetivo da proposta é agrupar em um canal específico sugestões e demandas da população que podem incentivar a elaboração de projetos de lei para a cidade É um cardápio de ideias Você vai começar a ter uma proximidade maior com a população o pensamento da população e isso vai ser muito bom As ideias de projetos eu falo por mim saem muito dos nossos assessores Eu também leio e pesquiso muito e às vezes você vê outra cidade funcionando já uma lei que é interessante você coloca aqui em São José dos Campos para que ela possa ser colocada em prática e agora a gente vai ter um campo maior com a população tendo essa liberdade a pessoa que não tem acesso a nenhum vereador tem vergonha mesmo que eletronicamente de falar e passar suas ideias ela tem esse campo com o banco de ideias legislativas para que ela possa enfim colocar sua ideia e algum vereador pegar transformar em projeto de lei ser votado na Câmara Municipal transformar em lei e o prefeito sancionar para que possa ver a realidade da ideia dele sendo transformada em realidade como aponta o vereador Petite o banco vai funcionar como um cardápio de ideias para os parlamentares uma ferramenta pela qual todos os vereadores da Câmara terão acesso para Petite isso vai facilitar o contato da população com os vereadores além de ser um canal de fácil acesso para que a Câmara possa conhecer e avaliar os pedidos dos moradores às vezes o cidadão procura o vereador que ele votou que ele acredita que ele gosta e às vezes a lei não sai por algum problema quando ele coloca no banco de ideias legislativas ele está colocando para os 21 vereadores a chance de sair o projeto dele ser ouvido vai ser muito maior e com isso ele gradativamente ele vai colocando outras ideias quando ele vê que ele é atendido que ele é ouvido você cria um cidadão mais participativo que é fundamental para a política segundo o projeto o banco de ideias legislativas vai ser uma ferramenta disponível no site da Câmara e a participação será por meio de um cadastro ainda de acordo com o projeto todas as sugestões encaminhadas serão catalogadas e divididas por tema autor e data para facilitar a consulta além da criação de projetos de lei as demandas da população também poderão se tornar requerimentos e indicações para que a prefeitura realize algum serviço ou se posicione sobre alguma dúvida dos moradores cidadania você cria um cidadão mais participativo esse cidadão mostra também para a sua família e para a sua sociedade para a sua comunidade que ele está participando ele vira um exemplo para a família para os filhos é importantíssimo que as crianças cresçam no nosso país sabendo que a política é fundamental a política é muito importante ele vendo seu pai um tio a sua mãe participar ele cria um gosto de também tentar fazer algo diferente algo que vai melhorar a cidade que ele vive conforme a justificativa da matéria o banco de ideias também vem reforçar o que diz a constituição federal quanto ao dever do poder público de promover uma legislação participativa e aproximar a população dos debates e decisões que envolvem a cidade enquanto o projeto ainda não está disponível oficialmente a população pode usar outras ferramentas de participação oferecidas pela câmara de São José dúvidas ou sugestões sobre o trabalho do legislativo podem ser enviadas por meio do fale conosco no nosso site no portal ainda é possível consultar os contatos de cada um dos vereadores seja telefone ou e-mail a câmara ainda tem um serviço de informação ao cidadão porém como em função da pandemia a circulação de pessoas no prédio do legislativo está limitada o atendimento presencial está suspenso e além das campanhas junho vermelho e violeta o mês de junho também é dedicado para discutir e propor ações voltadas para a área da sustentabilidade já que abriga a semana do meio ambiente como estamos caminhando para o fim deste mês a gente aproveita para relembrar essa data e apresentar um pouco do trabalho realizado pelo legislativo de promoção do meio ambiente além de projetos na área os parlamentares também têm realizado ações de fiscalização e buscado alternativas para garantir o desenvolvimento sustentável de São José a temática do meio ambiente tem mobilizado os vereadores da Câmara seja por meio de ações ou apresentação de projetos de lei na área este ano uma das cobranças dos parlamentares foi pelo compromisso no trabalho de saneamento e distribuição de água na cidade vereadores chegaram a fazer uma reunião com representantes da Sabesp para pedir esclarecimento sobre questões que envolviam falta de água e também o descarte incorreto de lixo na rede de esgoto outro debate recente da Câmara promovido pela Comissão de Meio Ambiente discutiu alternativas para o reaproveitamento do lixo na cidade a exemplo da técnica conhecida como compostagem para os membros da comissão é dever do legislativo sugerir ideias e propostas que possam garantir o desenvolvimento sustentável de São José A comissão está aí para estar discutindo todas as questões que são colocadas do ponto de vista ambiental e eu acho que a gente tem muito a reafirmar porque é um processo educativo é mudança de conceito é dia a dia E eu como relator desta importante comissão conversando aqui com os vereadores é muito importante nós incentivarmos essas políticas públicas realmente do meio ambiente para que ela venha cada vez mais ganhar espaço no nosso dia a dia Para manter o empenho com a gestão das áreas verdes da cidade é também papel dos vereadores apresentação de requerimentos e indicações com pedidos para o poder público Entre essas sugestões semanalmente os vereadores têm cobrado ações como poda de árvore manutenção dos espaços arbóreos e fiscalização de descarte incorreto de lixo na cidade Outra reivindicação dos parlamentares apresentada por meio de indicações é a construção de novos PEVs em São José os pontos de entrega voluntária para organizar e separar o descarte de materiais que não devem ser colocados no lixo convencional As demandas são muitas as indicações no dia a dia e grande parte delas fazem realmente menção ao meio ambiente conforme foi dito desde uma poda de árvore o descarte do lixo e a população deve estar sempre observando as normas o descarte correto com o restante seja as folhas seja a poda que é descartado para que tudo possa estar cooperando para este momento tão importante que estamos falando do meio ambiente A comissão na medida em que ela escuta a população que ela vá até os locais e que ela possa inclusive estar fazendo os projetos que articulem com a Secretaria de Educação que articulem com os ambientalistas são formas de você ir mudando e apresentando saídas bastante importantes do ponto de vista de manter a qualidade do meio ambiente E tornar São José referência em políticas públicas de sustentabilidade é uma das metas do legislativo Uma lei que tem ajudado nesse processo é a proposta que cria um inventário arbóreo para a cidade Apresentada pelo vereador Walter Hayash a matéria tem o objetivo de catalogar todas as árvores do município para que São José possa realizar um manejo eficiente e responsável Nesse sentido algumas espécies estão ganhando tags como este onde é possível registrar informações que indicam até mesmo a saúde da árvore Outra lei que tem contribuído com o papel sustentável da cidade é a proposta apresentada pelo vereador Juvenil Silvério que oficializa o programa de revitalização de nascentes em São José A ação ambiental e educacional busca integrar alunos de escolas municipais e a comunidade na promoção de atividades de preservação das nascentes do município Por meio do programa segundo o vereador Juvenil algumas áreas verdes da cidade foram recuperadas São José também tem usado asfalto ecológico nas obras de pavimentação a partir de uma lei apresentada pela vereadora Dulce Rita e como alternativa sustentável para a produção de energia até mesmo o prédio da Câmara de São José ganhou placas para a captação de energia solar Para a Comissão de Meio Ambiente todas essas ações são fundamentais para que o município possa executar uma gestão consciente dos nossos recursos naturais Outro passo importante é inserir a população nos debates sobre sustentabilidade Fazer com que a população realmente participe cada vez mais nós aqui incentivando talvez através de audiências públicas através da rede social sempre trazendo a conscientização e a importância do meio ambiente É fundamental a participação da sociedade civil para que a gente tenha de fato mudanças de hábito em casa como é o caso da compostagem mas também na defesa do meio ambiente na defesa das nossas florestas na defesa de menos lixo da reciclagem e tudo mais Então isso são modelos que não só o poder público pode apresentar mas também mudança de conceito Com maior participação do poder público e da população nos debates e ações sobre o meio ambiente a expectativa da Câmara é que esse bem tão precioso seja valorizado e respeitado Afinal o cuidado com o meio ambiente também impacta na qualidade de vida de toda a população E o Semana Legislativa fica por aqui Obrigado pela companhia e até semana que vem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto